No Paraná dos 233 mil estudantes aptos a realizar a segunda etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, apenas 105 mil compareceram aos locais de prova. Os dados foram divulgados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Em Pato Branco foram três locais de provas, na UTF-PR, Unidep e Colégio Estadual Agostinho Pereira. Como 2020 foi um ano com poucas aulas presenciais, os estudantes tiveram que se esforçar ainda mais nos estudos em casa. A jovem Caroline Piquetti, que quer fazer medicina, falou das dificuldades que teve. Esse ano eu tive que me readaptar, eu tive que estudar em casa de forma síncrona e assíncrona, que os meus professores passavam os conteúdos, e eu tive que estudar sozinha. Foi um pouco trabalhoso, mas eu consegui, no final das contas. O nigeriano Stefan Aderinokun, que reside em Pato Branco há alguns anos, teve mais um desafio, a língua portuguesa. Ele pretende cursar engenharia elétrica. Na prova de linguagem foi um pouquinho complicado compreender algumas palavras, mas como agora é mais de exatos, então acho que fica mais fácil. Então, acho que estou bem mais preparado agora. O João Gabriel Zanetti quer cursar agronomia, e estava confiante depois de muito estudo. Foi um ano complicado, mas apesar de tudo, acho que a gente vai conseguir passar por essa fase e se dar bem na vida. Segundo o Inep, quem perdeu a prova por problemas logísticos, ou porque as salas estavam lotadas, deve pedir a reaplicação do Enem. O prazo para esse pedido começa hoje e encerra na próxima sexta-feira, dia 29.